Jornal de Itajubá, oferecimento, Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação, Autopeças BJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá através da TV Itajubá, esta TV que pega no seu celular. Vamos aos destaques da edição de hoje. O mercado municipal de Itajubá recebe reforma na área externa e também nas instalações elétricas e hidráulicas. E a chuva alaga ruas e tira pelo menos 12 famílias de casas em cidades aqui do sul de Minas. E também nós vamos chamar o Caruso para fazer os seus comentários sobre as loterias e também apresentar os resultados. O Jornal de Itajubá começa agora. E nós vamos iniciar esta edição com as notícias aqui do sul de Minas. E uma forte chuva que atingiu cidades do sul de Minas ao longo deste domingo trouxe prejuízos aos moradores. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 12 famílias foram retiradas de casas em Guaxupé. E em Muzambinho, sete pessoas ficaram presas em dois carros após ruas ficarem alagadas. Os alagamentos em Guaxupé atingiram principalmente moradores do bairro Vila Progresso. A recomendação dos bombeiros e da defesa civil foi que 12 famílias saíssem dos imóveis. A prefeitura ofereceu o hotel aos moradores que preferiram passar a noite em casas de parentes. Segundo a prefeitura, a chuva que começou por volta das 16 horas fez o rio Guaxupé transbordar. Durante a noite, ele será monitorado com a ajuda da defesa civil. Não houve registro de feridos. A prefeitura divulgou um comunicado oficial nas redes sociais informando que foram registrados 110 milímetros de chuva na cidade no acumulado das últimas 24 horas. E em Muzambinho, o resgate de sete pessoas presas dentro de carros no trevo de acesso foi no começo da noite. Os carros ficaram parcialmente submersos. Todos os ocupantes foram retirados sem ferimentos pelas equipes dos bombeiros. A forte chuva que caiu durante a tarde deste domingo em Muzambinho atingiu a região do Trevo, próximo ao campus do Instituto Federal do Sul de Minas. No local teve deslizamento de encostas. No bairro Brejo Alegre, as ruas também ficaram alagadas. Segundo a prefeitura, não houve registro de desabrigados. E o motorista de um caminhão ficou gravemente ferido em um acidente da BR-146 na manhã deste domingo. O acidente aconteceu no trecho de Poços de Caldas, próximo ao quilômetro 510, por volta das 6h50 da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão tombou e a cabine ficou completamente destruída. No entanto, os policiais não informaram como foi e o que pode ter provocado o acidente. O caminhão foi removido do local por um guincho. O motorista, que não teve a idade divulgada, foi levado para um hospital de Poços de Caldas. A pista estava molhada no momento do acidente. As causas serão investigadas. E um grupo de estudantes universitários de Pouso Alegre decidiu mudar a ideia de trotes violentos contra calouros e apostar na solidariedade. Como ritual de entrada na universidade, os estudantes se reuniram para pintar uma escola do município. A ideia do trote solidário surgiu em fevereiro, no início do semestre letivo. Todo o grupo optou por realizar uma boa ação. A escolha pela escola municipal, que fica a poucos metros da faculdade, veio depois de professores e alunos virem a situação do imóvel. A unidade atende a 800 alunos em três turnos. As paredes estavam sujas e a pintura em mau estado de conservação. A necessidade de reforma veio desde 2015. Os estudantes conseguiram arrecadar R$ 8 mil para a compra das tintas e o material. Um pintor com experiência de 30 anos foi convidado como voluntário para coordenar a tarefa. A ação também teve a ajuda de um aluno do sexto ano da escola. Quem veio junto foi o pai de Matheus, que valorizou a atitude dos universitários. E uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde deste sábado, no bairro Caiçara, na região noroeste de Belo Horizonte. De acordo com o corpo de bombeiros, o acidente deixou uma vítima, que teve o corpo carbonizado. A queda ocorreu na rua Minerva. A aeronave, que pegou fogo, bateu no portão de uma casa. A fiação da rede de energia elétrica também foi atingida, deixando moradores do entorno sem luz. O dono da aeronave é Francisco Fabiano Gontígio, e o nome dele consta no plano de voo. Dois amigos que estiveram no local da queda disseram que o homem, que é médico, pilotava o avião no momento do acidente. Equipes de bombeiros e da perícia da polícia civil foram mobilizados. Segundo os bombeiros, testemunhas relataram que viram explosões. A aeronave, um monomotor modelo Socata ST10, matrícula PT-DME, foi destruída pelo fogo. As chamas e a fumaça puderam ser vistas de longe. O técnico em informática Túlio Batista viu a queda e disse que aparentemente o avião perdeu a estabilidade. De acordo com a empresa brasileira de infraestrutura aeronáutica, a Infraero, o avião havia decolado por volta das 15h15 do aeroporto Carlos Prats, também na região noroeste de Belo Horizonte. Pelo registro de voo, o pouso seria feito no mesmo local. Um piloto que também testemunhou a queda acredita que a aeronave teve uma pane. Segundo a Força Aérea Brasileira, investigadores do 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a Seripa 3, vão fazer as apurações iniciais da ocorrência envolvendo a aeronave. Na consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro, consta que a aeronave está com o certificado de aeronavegabilidade suspenso. Durante a tarde, um homem que estava bastante exaltado foi detido na área da queda do avião. A polícia militar, entretanto, disse que não houve registro de boletim de ocorrência desse caso. O local do acidente, que fica a cerca de 2km do aeroporto, foi interditado pela polícia. Até a conclusão dos trabalhos da perícia, moradores que vivem no trecho só estão autorizados a entrar e sair de casa a pé. E a polícia militar de Itaú de Minas apreendeu drogas, munições e produtos roubados de uma loja da cidade. Os materiais foram encontrados por militares na manhã deste sábado. Entre os itens apreendidos estavam 13 pedras de crack, 3 munições de calibre .22, uma munição de .32, uma réplica de pistola, além de balança de precisão e caderno com anotações do tráfico de drogas. Tudo estava em uma casa no bairro universitário. Os militares ainda encontraram no imóvel 38 peças de roupas femininas, 4 óculos de sol, 3 relógios e 3 bolsas. A suspeita é que todos os acessórios pertençam à loja-alvo de furto. A polícia chegou até a casa após denúncias. O suspeito fugiu com a chegada da polícia e até esta publicação não havia sido localizado. Os materiais foram levados para a polícia civil. E motoristas e usuários do trecho de 40 km da MG 455 entre Santa Rita de Caldas e Bitiura de Minas, Andradas e São João da Boa Vista, no interior paulista, estão preocupados com a rodovia. Eles reclamam que a pista está praticamente abandonada e cheia de buracos. Um grupo de estudantes que passa pelo trecho diariamente, cansado com a situação da rodovia, resolveu protestar e organizou um abaixo-assinado pedindo melhorias no trecho. Em um vídeo registrado pela estudante Thaís Fonseca, é possível ver o movimento intenso na rodovia. Trecho sem acostamento e sem sinalização. Já à noite é possível ver o quanto o ônibus chacoalha na estrada e chega a andar na contramão para evitar os buracos. A Câmara de Vereadores de Santa Rita de Caldas já encaminhou dois pedidos ao Departamento de Edificação e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER-MG, pedindo melhorias no trecho. Em outubro do ano passado, o Departamento afirmou que faz manutenção rotineira na via. O DER-MG disse em nota que o serviço de tapa-buracos é realizado rotineiramente em todas as rodovias estaduais sob a responsabilidade do Departamento e que, à medida que os buracos reaparecem, nova programação é feita com maior intensidade neste período chuvoso. Ainda segundo o Departamento, o tapa-buracos está programado para ser retomado na MG 455 na próxima semana. E um casal de namorados que tem famílias em São Lourenço e Carmo de Minas está desaparecido há um mês. A preocupação de familiares é grande, já que os jovens fugiram com apenas R$ 50 na carteira. No armário da adolescente, praticamente todas as roupas estão lá. Para fugir, Iris Kevlin Dina, de 16 anos, levou só dois vestidos dentro da mochila da escola. O quarto vazio é uma angústia para a mãe, dona Diana. A menina está desaparecida desde o dia 12 de abril. Antes de sair de casa, ela deixou um bilhete para a mãe. A suspeita da família é que a menina tenha fugido com o namorado. Ela, inclusive, já tinha comentado com a colega da escola que estava planejando a fuga. O namoro começou em novembro do ano passado. Os dois jovens se reconheceram pela internet. Cainan de Oliveira, de 19 anos, estava morando no Rio de Janeiro com a mãe e voltou para o sul de Minas para conhecer Iris. O namoro teve aprovação das duas famílias. A mãe de Cainan disse que o filho saiu de casa sem levar nenhuma roupa e que só tinha 50 reais na carteira. Ela já percorreu várias cidades à procura do casal. Maria Rosa ficou em Carmo de Minas com o filho para acompanhar o início do namoro e ajudar o jovem a conseguir o emprego. Agora, sem notícias, tenta entender o que motivou a fuga do casal. A polícia civil trata o caso como desaparecimento. Quem tiver alguma notícia do casal pode entrar em contato com a polícia de São Lourenço. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Sinalização de trânsito e acessibilidade. Confira as ações da prefeitura neste início do mês de abril. E mercado municipal, a área externa do imóvel está recebendo reformas e revestimento. Já já a gente volta após o flash comercial. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o Jornal de Itajubá e agora vamos às notícias de Itajubá. E a Prefeitura de Itajubá está fazendo nova sinalização de trânsito das ruas e avenidas do município. E também está construindo rampas de acesso para deficientes físicos em diversos locais. Para fazer a nova sinalização, adquiriu uma nova máquina, mais moderna e econômica. O novo equipamento já está sendo utilizado na demarcação de sinalização de trânsito, como faixas de pedestres e ciclofaixas. Entre os locais beneficiados neste início de abril, está a rua Aurílio Lopes, no centro, e a Avenida São Vicente Paulo, no bairro São Vicente, e a Avenida Capitão Gomes, no bairro Boa Vista. E também a Avenida dos Ferroviários, que fica no Sambódromo. E a reforma do mercado municipal está transformando um dos prédios mais antigos do município. A obra está sendo feita pela Prefeitura de Itajubá, em parceria com a Associação dos Permissionários do Mercado Municipal, graças ao apoio do deputado Dimas Fabiano, que conseguiu uma verba de R$ 1 milhão, junto ao Ministério da Integração Nacional para a Reforma. A estrutura está sendo totalmente renovada, desde o piso até o telhado, revestimento, substituição de rede hidráulica, e da rede de esgoto, e também instalações elétricas. Além disso, o mercado terá um sistema de captação de águas pluviais, que irá proporcionar uma grande economia de recursos. E vocês vão assistir a seguir os resultados e comentários de Caruso, feitos diretamente lá da Central Lotérica, e também os dados econômicos de hoje, com a cotação do dólar e do euro, e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após o flash comercial. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. E a gente volta após o Anuncie aqui na TV Itajubá. TV Itajubá A TV que pega no seu celular Estamos de volta com o Jornal da Itajubá E agora vamos chamar o Caruso Diretamente da Central Lotérica Para fazer os seus comentários sobre as loterias E também apresentar os resultados Fala aí Caruso TV Itajubá está no Youtube E no seu celular Com programas diversos Inclusive loterias direto Da sua Central Lotérica Caruso informando as loterias de hoje Segunda-feira dia 15 de abril Lota o fácil 2 milhões de reais Quina 7 milhões e meio Acumulada do sábado Outra vez o novo ciclo da Quina Terça-feira a Timania paga 8 milhões de reais E na quarta-feira a Mega Sena alcança 52 milhões de reais Dia 20 de abril A próxima agora Sábado próximo Nós temos a dupla cena Da Páscoa Com o prêmio já estabelecido em 25 milhões de reais Nós vamos conferir agora pela sua TV Itajubá As dezenas dos sorteios do sábado Começando por dia de sorte Concurso 137 03050608 16, 19 e 28 Dezembro foi o mês sorteado Bahia um ganhador 1.262.978,35 Seis acertos pagou 1.687,94 Timania 1.318 Dezenas 09,13,39 57,66 70 e 77 São Reimundo Amazonas é o time do coração Acumulada em 8 milhões de reais Terça-feira Seis acertos pagou 59.366,20 E cinco acertos 750,52 Vamos repetir as dezenas 09,13,39 57,66 66,66 70 e 77 Mega Sena 2.142 Antes da Mega Sena A Federal 31,483 é o primeiro prêmio 1.350.000 08,162 é o segundo 06,366 é o terceiro 08,003 é o quarto prêmio 08,003 é o quarto prêmio 41,442 é o quinto prêmio da Federal E agora a Mega Sena 08,003 é o quinto prêmio da Federal 2.142 07,40,44 50,52 e 57 07,40,44,50,52 e 57 07,40,44,50,52 e 57 O que pegou na Mega Sena para o acumulado? 40,50 duas vizinhas de coluna, e o começo, o pulo que deu de 0,7 para 40, 44 milhões vai para 52 milhões na quarta-feira, a Quina pagou R$ 55.484,00 e a Quadra R$ 1.024,68, Quina R$ 4.950,00, 02,06, 26, 37, 68, 7 milhões e meio de reais paga a Quina hoje, a Quadra pagou R$ 6.019,00, o Terno R$ 110,62,00 e o Duque R$ 2,43,00. E você vai continuar com a TV Tejubá, mas antes disso, antes de nós terminarmos, uma curiosidade, tem uma loteria na Europa, que nós estamos citando sempre, na Itália, que vai pagar na terça-feira, amanhã, portanto, R$ 575 milhões. Você já pensou? R$ 137 milhões de euros paga a loteria italiana. E a nossa não fica para trás, R$ 52 milhões na quarta-feira, a nossa Mega R$ 2.143,00. Boa tarde, cidade. E agora vamos conferir os dados econômicos de hoje. Então o dólar iniciou essa manhã com queda de 0,1% e foi contada a R$ 3,88. E o euro iniciou com alta de 0,15% e foi contada a R$ 4,39. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com muitas nuvens e devemos ter pancadas de chuva à tarde e também à noite. E as temperaturas variam com mínima de 18 graus e a máxima prevista é 27 graus. Esta manhã amanheceu com uma pouca chuva aqui em Itajubá, bastante dobrado e com a chuva leve. E chegamos ao final do Jornal de Itajubá de hoje, desta edição, através aqui da TV Itajubá, esta TV que é de alcance mundial, esta TV que pega no seu celular. E esta semana nós inauguramos ontem, Domingo de Ramos, a transmissão das festividades da Semana Santa, das comemorações da Semana Santa, que nós iremos, a cada dia nós estaremos transmitindo de uma paróquia diferente. Ontem foi a vez da paróquia do Santuário Nossa Senhora da Agonia, onde nós transmitimos a procissão de Ramos juntamente com a missa. Então foi a partir do meio-dia que fizemos esta transmissão ontem. E hoje, segunda-feira, a partir das sete e meia da noite, estaremos no Santuário Nossa Senhora da Piedade, transmitindo mais um evento da Semana Santa. E todos os dias nós anunciaremos aqui de qual igreja estaremos transmitindo estas comemorações da Semana Santa aqui em Itajubá. E tivemos muita audiência. Muito obrigado aí pela audiência que vocês nos concederam. Passou de 5 mil acessos somente a transmissão da missa, juntamente com a procissão de Ramos ontem, diretamente do Santuário da Nossa Senhora da Agonia. Então é isso aí, meus espectadores. Muito obrigado mesmo pela audiência. E continue assistindo aí a TV Itajubá. A qualquer momento, pode estar entrando ao vivo de alguma parte da cidade. E não entrando ao vivo, você pode assistir a nossa programação, que fica disponível no site, fica disponível no aplicativo. E é transmitido também para o Facebook em todo o tempo, ao longo do dia todo, né? Continue conosco, porque nós vamos continuar com vocês. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.